Boa tarde para você que acompanha o Portal do Serviço do Tess, você pode observar as tardes, é assim, esse tempo de chuva aí, estamos aí com vento de 10 km por hora, temperatura de 24 graus, a previsão de chuva é 35% E aqui você pode observar, é o cuidado do ar, né, unidade 73, mas o vento domina aqui em áreas, buradas da cidade, 19 km por hora aqui a sua cidade, então que está aqui, o vento é alto E só pode recarretar árvores cair, né, árvores antigas, velhas, identes que estão aí, né, ou pode ocorrer isso na cidade, SBO, Santa Clara, ou de toda a região com esses ventos, né E tem local também que o vento passa de 19 km por hora, né Mas olha só como está, sentido lado leste daqui que eu estou mostrando, né Aqui sentido Limeira e o Claro Olha só Olha só Olha só A cidade é uma cidade nova, é um alto alto e um bom bom de aqui. A área ainda deu um acomete de vento enorme. Mas são chuvas de verão que podem vir aí. Boa tarde para vocês. A gente registra um pouco de tudo. Tempo. Esse lado aqui é Rio Claro, em Limeira. Olha aqui para esse outro lado aqui. A gente consegue ver aqui aqueles prédios lá. São todos atrasos da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Vamos ter uma distância de um pouco de vento. Inclusive, quando você está crescendo as construções lá do oeste aqui de Santa Bárbara do Oeste. Até porque lá do leste não tem tanta área como tem aqui lá do oeste. E me registro aqui pelo portal SB Notícia. Com você, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil.